Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira. Hoje vamos dar continuidade aí na nossa prova do Cefete Rio de Janeiro 2019. Hoje é o vídeo parte 2, com as questões 13 e 14, ok? Então vamos direto aí para as questões, ok? Então a questão 13, ela diz o seguinte. Uma reta real é uma representação do conjunto dos números reais, onde cada ponto da reta representa um número real, de modo que se o ponto X maiúsculo representa o número X minúsculo e o ponto Y maiúsculo representa o número Y minúsculo, a distância entre os pontos X e Y é dada pela diferença positiva entre os números X e Y, que é representada por módulo de X menos Y. Considere uma reta real em que a distância entre os pontos que representam os números 0 e 1 é igual a 1 metro. Os pontos P e Q dessa reta representam as raízes reais da equação 6X ao quadrado mais 5X mais 1 igual a 0. A distância em centímetros entre os pontos P e Q é um número A maior do que 17, B igual a 17, C entre 15 e 17, D igual a 15. Dê um pause no vídeo e tente aí fazer sozinho você primeiro, depois a gente vai para a resolução, ok? Bem, essa questão falou, falou muito e disse pouco. Então, nesse primeiro parágrafo, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que, dado uma reta numérica, ela é composta por vários pontos, infinitos pontos, cada ponto desse representando um número real. Então, se eu tenho dois pontos ali, X maiúsculo e Y maiúsculo, eles estão representando dois números reais, o X minúsculo e o Y minúsculo. E a distância entre eles é representada aí pelo módulo da diferença entre eles. Tá? Então, é isso que ele disse. Ele disse também que, se eu tenho ali o 0 e o 1, a distância entre eles é 1 metro. Então, aí ele está dando a escala da nossa reta real. Então, entre 0 e 1, a distância é 1 metro, entre 1 e 2, a distância é 1 metro e assim vai. Ele diz que, dados os pontos P e Q maiúsculos, ele não deu os valores, mas ele disse que os valores deles são representados pelas raízes dessa equação que está em cima. 6X ao quadrado mais 5X mais 1 igual a 0, que é uma equação do segundo grau. E perguntou qual é a distância entre esses dois pontos, que a gente já viu pela primeira parte ali, que vai ser o módulo da diferença das raízes daquela equação do segundo grau. Então, se eu chamar as raízes X1 e X2, que é o que normalmente a gente faz na escola, a gente vai fazer esse módulo aí. Só lembrando que ele quer essa distância em centímetros, não em metros. Ele deu a escala em metros, mas ele quer a resposta em centímetros. Então, aí no final a gente vai ter que converter para centímetros, ok? Então, vamos resolver essa equação do segundo grau. Resolver a equação do segundo grau, você tem que saber três coisas. Primeiro, reconhecer os coeficientes, o A, B e C. Saber delta, que é uma fórmula, B ao quadrado de 4C. E o X, que é menos B, mais ou menos, raiz delta sobre 2A. Então, essas fórmulas aí a gente vai ter que decorar, ok? Então, olhando ali os coeficientes, o A é o que vem antes do X ao quadrado, então o A é 6. B é o que vem antes do X, que é o 5. E o C é um número solto, aqui naquele caso é 1. Então, esses valores vou substituir na fórmula ali do delta. Então, vai ficar 5 ao quadrado, porque o B é 5, menos 4 vezes o A, que é 6, vezes 6, vezes o C, que é 1, então vezes 1. 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 6, vezes 1, 24. Então, 25 menos 24, delta deu 1. E aí, esse valor também vou substituir na última fórmula ali. Então, X igual a menos B, B é 5, então menos 5, mais ou menos. Esse mais ou menos é porque a gente vai, no final, separar em duas raízes. X1 vai ser com a A positiva, X2 vai ser com a A negativa. Raiz de delta, então aí a raiz de delta tem que abrir o que é 1, raiz de 1. Então, dividido por 2 vezes o A, como A é 6, 2 vezes 6. Então, aí calculando, menos 5, mais ou menos raiz de 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 6 vai dar 12. E aí, agora, que a gente não pode fazer mais nada, a gente separa nas duas raízes. Então, X1, a sequela positiva, então menos 5, mais 1, sobre 12, que vai dar menos 4, sobre 12. Se eu dividir por 4, em cima e embaixo, menos 1, sobre 3. E a segunda raiz eu vou fazer com aquele mais ou menos negativo. Então, vai dar X2 igual a menos 5, menos 1, sobre 12. Então, vai dar menos 6, sobre 12, dividindo por 6, em cima e embaixo, menos 1, sobre 2. Então, sabendo as raízes, vou voltar lá para o meu início, ok? E vou fazer aí o módulo da diferença. Então, vou substituir o X1 e o X2 pelos esses valores que eu encontrei. Então, vai ser o módulo de menos 1 terço, que é o X1, menos o menos da diferença, né? X1 menos X2, então esse menos eu vou repetir. E o X2, que é menos 1, sobre 2. Então, vai ficar ali menos, menos 1, sobre 2. Um menos o da diferença e o outro menos que veio junto com o X2. Vou ir para aqui para fazer a conta. Aquele menos com menos vai virar mais. Para eu poder somar ou subtrair, a fração às vezes tem que estar com o mesmo denominador. Vamos fazer aí o MMC. Então, o MMC entre 3 e 2 é 6. Então, vou ter que multiplicar a primeira fração por 2. Vai virar uma fração com o denominador 6. E vou multiplicar a segunda por 3. Vai virar uma fração com o denominador 6. Então, vai ficar aí menos 2, sobre 6, mais 3, sobre 6. Posso fazer agora a conta do numerador. Vai dar menos 2, mais 3, vai dar 1, sobre 6. E aí, o módulo de 1 sexto é ele mesmo. Então, o módulo é sempre o número positivo. Se você trocasse a ordem das raízes, botasse o X2 primeiro, menos X1, daria a mesma coisa. Só que ali no final, daria módulo de menos 1 sexto. E aí, para tirar do módulo, ia dar 1 sobre 6 do mesmo jeito. Só que não acabou. Se ele quisesse uma resposta em metros, teria acabado aí. Daria 1 sexto de 1 metro. Como ele quer em centímetro, vou transformar isso em 1 metro, em centímetro. Então, vai ficar 1 sexto de 100, porque 1 metro, temos aí 100 centímetros. Vou multiplicar, 1 sexto vezes 100, 100 sobre 6, que dividindo daí, 16,6666. E aí, agora, eu vou voltar para as perguntas. Esse número é maior que 17? Não. É igual a 17? Não. Está entre 15 e 17? Sim. Então, é a letra C. C de Cláudio. Então, vamos aí para a próxima pergunta, a 14. Uma organização, não governamental, acolhe e alimenta gatos em situação de rua e abandono. João arrecadou junto às empresas preocupadas com o bem-estar dos animais, dinheiro suficiente para comprar ração que alimente os 40 gatos acolhidos por 90 dias. A ração seria usada a partir do dia 1º de abril. Nesse dia, porém, 10 outros gatos foram acolhidos e alimentados diariamente com a mesma porção que os demais gatos já acolhidos. A ração comprada com a arrecadação de João seria suficiente para alimentar todos os gatos até o dia? E aí pergunta, letra A até o dia 10 de junho, B11 de junho, C12 de junho ou D13 de junho? Então, aí a gente tem uma questão clássica de regra de 3. A gente só tem que tomar um cuidado com as grandezas. A gente tem duas grandezas aí. O de número de gatos nesse abrigo e o número de dias que essa ração vai durar no abrigo para alimentar todos os gatos. Então, ele disse ali no problema que quando eu tinha 40 gatos nesse abrigo, a ração iria durar aí tranquilamente 90 dias. No dia 1º de abril, mais 90 dias. Quando foi no dia 1º de abril, entraram mais 10 gatos. Então, aí ficaram com 50 gatos. E aí ele pergunta com quantos dias essa ração vai durar no abrigo aí com mais gatos. Então, antes de montar a minha proporção para resolver a questão, vamos pensar nas grandezas. Então, esses números aí não importam, vou até apagar, quando a gente pensa nas grandezas. Quando a gente está olhando o número de gatos e os dias que a ração vai durar, a gente pensa. Quando eu tiver mais gatos nesse abrigo, será que a minha ração vai durar mais dias ou vai acabar antes? Ou vai durar menos dias? Então, quanto mais gatos, é claro, eles vão comer mais. E aquela ração, se não mudar, continuar na mesma proporção, sem você repor, ela vai durar menos dias. Então, aí a gente tem uma questão de grandezas inversamente proporcionais. Vou voltar com os números agora que a gente tinha feito antes. O que a gente faz primeiro? A gente vai botar as setas na mesma direção, antes de montar a proporção. Então, vou botar na mesma direção e aí o x e o 90 eu também vou inverter. Então, agora eu posso montar a minha proporção sem problema algum. Botei o 40 sobre o 50 igual a x sobre o 90. Só multiplicar cruzado e resolver. Então, vai ficar 50 vezes x igual a 40 vezes 90. 50 vem dividindo, então vai ficar x igual a 3.600, que é 40 vezes 90, dividido por 50. E essa conta dá 72. Ainda não é a resposta, né? Vamos ver as opções que a gente tem. A alimentação dos gatos começou no dia 1º de abril. E aí vai durar, a gente já acabou de ver, que vai durar 72 dias. A gente tem que ver onde vai parar. Abril é um mês que tem 30 dias. Então, vai cobrir o mês de abril todo. O mês de maio é um mês que tem 31 dias. Então, 30 mais 31 vai seguir aí 61 dias. Vai cobrir abril, vai cobrir maio, tranquilo. 30 mais 31, que é o mês de abril mais o mês de maio, vão dar 61 dias. Então, para eu completar os 72, faltam 11. Então, isso quer dizer que no mês de junho eu vou andar mais 11 dias. Ok? Então, aí vai durar as opções e a letra B. B. B de bola. Tá? Então, essa aula fica por aqui. Então, já sabe que semana que vem, próxima aula, vão ser as questões 15 e 16. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no canal aí, pessoal. Obrigado aí. Fui.